Entrevista do dia. Pois é, a campanha de vacinação contra a H1N1 e a gripe comum terminaria hoje. No estado do Espírito Santo, a César já informou que a meta vacinal ainda não foi cumprida. O Ministério da Saúde está preocupado em reduzir o risco de complicações da doença que podem levar a internação e até o óbito. Só que no estado, no ano passado, 146 pessoas desenvolveram síndrome respiratória aguda grave e dessas, 30 morreram. A maioria dos casos foi de infecção por vírus da influenza A e B, que pode ser prevenida por meio da vacina. E para falar sobre isso, o secretário de Saúde de Iguaçu está aqui com a gente mais uma vez, William Pires. Muito bom dia, prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Muito bom dia, Andressa. Muito bom dia, Patrícia. Muito bom dia. Você, munícipe de Iguaçuí, que é o nosso bem maior e é o nosso objetivo para trabalharmos incansavelmente em prol de vocês. Pois é, e até agora, Iguaçuí, já vacinou o público esperado? Andressa, nós temos uma prefeita municipal totalmente ligada e antenada em todas as situações do município. Ontem, em reunião, nós passamos para a nossa prefeita os nossos números. Os nossos números, para que você possa ter uma ideia. As nossas crianças, de seis meses a cinco anos, quase cinco, digamos, 60% nós já atingimos. Os trabalhadores da saúde, 45%, as gestantes, 40%, as puéperas, que são as mulheres que já, no caso, tiveram o seu filho e até 15 dias após, 84%. Os idosos, 50%, né? Os doentes crônicos, como não existe um parâmetro, né? Bom, nós já vacinamos 300 pessoas e um total geral, nós já vacinamos em Iguaçuí 3.500 pessoas, sendo que isso representa 52% do nosso público-alvo. Então, ontem, a nossa prefeita determinou que trabalhássemos incansavelmente. Nós vamos buscar a nossa meta e nós vamos levar a você, munícipe de Iguaçuí, você, o nosso público-alvo, essa vacinação que é muito importante para a sua saúde. Então, falta 50% ainda, você acredita que o que está acontecendo com a adesão aí à campanha, secretário? Andressa, até o Ministério da Saúde, ele pede que até, que falemos um pouco mais firme. Fiquem tranquilos, esta vacina, ela não vai deixar ninguém gripado após tomá-la. Fique tranquila, muito pelo contrário, esta vacina vai fazer, reparem os números do Ministério da Saúde. Essa vacina, ela reduz de 32% a 45% o número de hospitalizações por pneumonia. E ela também reduz de 39% a 75% os índices de mortalidade por influência. Então, gente, povo de Iguaçuí, compareça às nossas unidades. Você é o nosso público-alvo, procure as nossas unidades de saúde, fale com o seu enfermeiro, procure a nossa sala de vacina. Estamos de braços abertos para recebê-los. E aí tem um detalhe também, né, porque a vacina, ela só dura um ano e ela leva 15 dias, né, a gente está preocupado com o início do inverno também. Sim, isso é muito importante também, porque a imunização demora cerca de 15 dias para fazer efeito. E no período de frio, aumenta as chances de contágio. Então, é onde que a nossa população tem que procurar o mais rápido possível. O Ministério da Saúde, Andressa, ele tem trabalhado incansavelmente também. E o município de Iguaçuí, através da Secretaria Municipal de Saúde, através do ERTO, da Valéria, de todos os nossos profissionais, de todos os nossos PSFs, estão também abraçados nessa campanha e estão decididos. Nós vamos atingir a nossa meta e a nossa população. Será também alcançada. Só uma oportunidade, a nossa comunidade, as nossas comunidades rurais, fiquem tranquilos. Nós vamos, as comunidades que ainda não foram alcançadas, serão alcançadas. Não deixaremos ninguém do nosso município sem ser vacinado. Foi feito aí o dia D, né, que contou com essa vacinação na zona rural. Vocês, então, estão pensando em outro cronograma para a zona rural? Sim, nós vamos buscar todas as comunidades que ainda não foram alcançadas. Nós tivemos, no caso, uma falha, assumimos a nossa falha, porque tem uma comunidade que nos aguardou, mas devido a problemas técnicos não foi possível. Já estamos indo essa semana. A Prefeita Vera, no caso, irá junto até conosco, nessa ida até a comunidade de São Felipe. Vamos estar indo lá com a comunidade na quarta-feira. Já começaremos o São Felipe na quarta-feira. Então, pessoal de São Felipe, já quarta-feira pela manhã, pode receber essa vacinação? Pode ter certeza, estaremos lá com todo aqui. Qual é o local específico? Será lá na igreja, né, lá no São Felipe, Santo Antônio, né, naquela comunidade ali. Vamos pra lá, vamos começar por lá, mas tenha certeza, toda a nossa população será, no caso, agraciada e receberá essa vacina. Então, é importante dizer que esses dados estaduais, 30 pessoas morreram aqui no Estado, né, e então esse prazo será prorrogado, secretário? Sim, e isso foi uma coisa que nós, ontem, em reunião, conversando com o nosso enfermeiro responsável, o Ayrton, o Ayrton ainda falou, falou, William, mesmo se o governo federal não desejar, no caso, prorrogar, nós vamos prorrogar aqui no município de Iguaçuí. Isso é uma decisão muito importante, porque é uma decisão técnica e uma decisão de uma pessoa capacitada e preparada pra olhar isso com um olho um tanto quanto técnico, porém, um olho muito carinhoso. Um olho onde a nossa população é o nosso público-alvo, é a pessoa que nós temos que trabalhar pra atender. E o Ministério da Saúde prorrogou, e o povo de Iguaçuí, atenção, será, enquanto não conseguirmos atingir a nossa meta. Então, mas só que não vamos relaxar, né, e deixar, né, vamos deitar e vamos ficar, vamos agora aguardar, já que não vai ter mais prazo, porque lembrem, por favor, nós temos 15 dias pra que possa fazer o efeito dessa vacina. E o frio está chegando. A previsão de tempo já é de mudança hoje, de chuva, semana que vem deve chegar mais uma frente fria aqui pra nossa região, então é difícil, né, tem que ter esse cuidado, principalmente eu tô apavorado que os idosos, só 50%, tem muita gente acamada no município secretário. Sim, o que que acontece? Os idosos têm essa questão de muitas vezes ficar preocupado, há muita, assim, vamos dizer, rejeição a essa vacina, mas você que é idoso, acalme-se. O Ministério da Saúde trabalhou com muito carinho pra que você, né, tenha uma qualidade de vida melhor, porque a partir do momento que você, a sua gripe vier um pouco mais fraca, e você não vai ter internação, você não vai ter pneumonia. E o que que acontece que a gente pede? Os pacientes acamados, né, porque você sabe que tem um paciente acamado no seu PSF, por favor, procure, no caso, o seu enfermeiro, o seu enfermeiro. Repare que a gente fala com muito carinho, porque você tem um enfermeiro que te abraça, que vai estar lá pronto com um sorriso pra lhe atender, e lhe atender muito bem. E os nossos pacientes acamados, os nossos pacientes crônicos, continuarão sendo vacinados da forma com que estão sendo vacinados. Mas não deixe pra última hora, procure, vamos abraçar essa campanha e vamos fazer a Guaçui um sucesso na campanha Influenza. E esses dias eu fui levar o meu filho, que tem laudo, tudo direitinho pra vacinar, tinha uma pessoa na fila sem o laudo, é muito sério isso, porque às vezes a pessoa enfrenta a fila, você vê que a criança realmente tem algum problema e não tem o laudo. Tem que, a mamãe, o papai, tem que buscar esse laudo, né? Sim, ninguém melhor pra conhecer o paciente do que o médico e o enfermeiro do seu PSF, né, uma vez que você tem essa relação com o seu enfermeiro, com o seu médico de PSF, ele te conhece, ele tem o seu prontuário, ele sabe do seu problema crônico. Então não terão problemas, é só questão de organização. Porque nós não podemos simplesmente chegar à pessoa, ah, eu vim aqui porque eu tenho o tal problema, e essa pessoa será vacinada. Não, a coisa é muito organizada. O Ministério da Saúde traz isso, esses números, com muita organização e com muita responsabilidade. Por quê? Se você não estiver dentro desse público-alvo, prestem atenção, pode haver alguma sequela, né, pode haver algum problema. Então, por isso, esses números, essas pessoas que estão aqui no nosso público-alvo, fiquem tranquilas. Existem testes, existem toda uma pesquisa que envolve. Agora, as pessoas que não estão nesse público-alvo, né, por isso é que é o nosso rigor no laudo, o nosso rigor. Importante, é, tem que ter o laudo. Secretário, então, vamos só relembrar, a vacinação não vai ter um prazo, o pessoal tem que correr, o Ministério da Saúde prorrogou para o dia 21 de maio, mas aqui em Vossi vai ser vacinado até quando esse público for alcançado, não é isso? Na policlínica e também nos postos de saúde. Sim, procure a policlínica, procure o seu PSF, eu tenho certeza que o seu enfermeiro está preparado para te abraçar e te tratar com muito carinho, porque essa é a marca deste governo tempo de mudança, amor ao próximo, né, acima de tudo. Aproveitando a sua vinda aqui, eu tive algumas informações ontem, as pessoas me questionando, sobre esse cadastramento do cartão nacional do SUS, né, e algumas pessoas estavam falando da dificuldade de conseguir esse cadastro. Tem um prazo, secretário? Existem dois cadastros, que é o nacional e o municipal. Como é que está sendo esse cadastramento? Andressa, é muito importante. A você, povo de Vossi, nós não podemos deixar nada para a última hora. O brasileiro já tem uma tradição de que deixa tudo para o último dia, né, mas só que pedimos à nossa população, aumentamos ali a capacidade da internet, com a nossa responsável, com a Rita, que é responsável pelo nosso cartão nacional do SUS, e a internet hoje é 10 megas, está muito rápida, né, Então, é justamente o que nós fizemos isso para que a povo tenha o menor tempo de espera possível. Temos conseguido. As pessoas têm procurado, têm saído dali com a sua carteira, né, Porém, o cartão municipal, só vamos expedir esse cartão municipal após o recadastramento do SUS, que é um novo sistema do governo federal, onde os nossos agentes estão em campo, estão fazendo esse recadastramento. As áreas que não têm o agente comunitário de saúde, estamos trabalhando. Para que? Vamos fazer um mutirão nessas áreas, né, e também faremos uma cobertura de toda a área do município de Iguaçuí. Tenho certeza disso. Do nacional e do municipal. Nacional e municipal. Nossa população... Existe um sistema de senhas, as pessoas chegam mais cedo, bem mais cedo, a gente chega nas seis da manhã, né, para tentar pegar a senha, e são quinze senhas pela manhã e quinze à tarde. Até aumentou, aumentou. Agora nós temos trinta de manhã e trinta à tarde. Então já tem sessenta pessoas sendo atendidas por dia. Por dia. Né? E sendo que, está fluindo muito bem, como nós temos o prazo, estipulamos o prazo até o fim de maio, mas sabemos que nós vamos depois prorrogar esse prazo, porque estipulamos um prazo para buscar essa meta. Não conta que vai prorrogar, secretário. Temos que dizer a nossa população... Vamos adiantar, gente. O carinho que estamos trabalhando. Vamos trabalhar. Não deixe para a última hora. Não deixe. Muita fila vai ser complicado, né, o pessoal sempre reclama. Secretário, eu quero te agradecer a participação, a presença aqui, e acho que a gente tem que reforçar, realmente, o pessoal que precisa tomar essa vacina, quem de direito realmente precisa receber essa dose. Sim, Andressa. Pedimos à nossa população, procurem o posto de saúde, procurem ali a nossa sala de vacina, porque é muito importante, né, você participando dessa vacina, tenha certeza, você será imunizado e terá um ano de muita tranquilidade, com toda certeza. Então, ok, obrigada aí, secretário. Um ótimo dia para você. Bom dia, Andressa. Bom dia a todos. E recebam todos o nosso abraço. Estamos sempre à disposição.